Temos mais três gongos para soar, então a gente vai poder seguir em frente e enfrentar o chefe. Mas primeiro, tipo... Yeah! Congela os inimigos de fogo com tempo de recarga. Agora que a gente tem essa espada funcionando aqui com isso, eu posso simplesmente congelar esse cara e seguir pra cima. O que me deixa um pouquinho intrigado, tipo... Isso aqui é a maneira correta de você subir aqui. Isso é o plano inteiro, porque eu não tenho ideia. Ok, eu certamente me fritei um pouquinho ali. Ok, eu não consigo subir ali em cima, o que é um pouquinho frustrante. Yeah, eu posso congelar isso. Não há dúvida alguma, mas tipo, não dá pra subir mais aqui em cima. E agora eu estou frustrado pra caramba com isso. Mas quer saber, não importa no fim das contas, porque o que eu realmente tenho que fazer é seguir para cá. Ok, eu tenho que subir ali em cima... Oh, não, 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 ali pra esquerda. Ali na esquerda tem um save. Um save que eu tinha completamente esquecido e ignorado, mas acredito que dá pra gente chegar ali. Eu... isso foi estúpido pra caramba. Eu espero que sim. Eu não sei se é ou não, mas eu certamente espero que sim. Meu, a porrada que eu levei ali... Foi extremamente ruim. Continua sendo hilário o... Ali dos inimigos. Ok. Estamos próximos ao save. E aqui, no save, nós... Temos duas... Pera aí. Eu simplesmente nunca fui pra cá. É isso que eu tô vendo aqui. Porque eu acho que é isso que eu estou vendo aqui. Eu simplesmente nunca fui pra cá. O que raios há de errado comigo? Eu não tenho uma ideia. Oh, aqui você tem que trocar rapidamente pra você não ser atingido. Propósito, não tinha visto esse... Ah, 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 ah. É, congelar esses inimigos funciona extremamente bem. Meu, eu já tinha que ter melhorado isso aqui mais cedo. Pera aí. Destrói isso aqui. Ótimo. Porque eu acho que isso aqui vai ser importante. E agora... Uh. Meu, esses inimigos aqui, eles simplesmente se camuflam realmente bem. De uma maneira que é extremamente inconveniente. Mas tudo bem. Vamos levar isso aqui até aqui. E acredito que... Oh, o quê? Ah. Emboscada. Aquilo é simplesmente uma maneira de você retornar. Mas o importante aqui é o... Uou. Uou. O que que é isso? Isso é o talismã do leão. Possível ataque para cima na forma do leão. Isso é um pulo duplo. Isto é... De fato um pulo duplo. Ok. Eu tenho um pulo triplo agora. Eu tenho um pulo triplo agora. Eu tinha completamente me esquecido. Que eventualmente você iria conseguir um pulo triplo. Mas eu tenho um pulo triplo agora. Ok. Eu segui na direção mais errada possivelmente imaginável da primeira vez que eu fui até aqui. É honestamente meio vergonhoso. Salve que seria realmente vergonhoso aqui se eu acabasse morrendo. Se bem que para falar a verdade eu posso simplesmente me teleportar e retornar ali. O que eliminaria completamente é a chance daquele problema acontecer. Hum. Ok. Eu estou pensando em coisas. Tipo lembra naquele lugar que eu não conseguia subir ali? Provavelmente só tem moedas ali. Provavelmente só tem moedas ali. Então não preciso me preocupar muito com aquilo. Mas... Simplesmente fiz as coisas na ordem errada. Oh peraí. Eu posso arremessar esses blocos para cima também. Ei. Sabe o que é isso aqui? Ok. Isso deu certo. Sabe o que é isso aqui? Que a gente está fazendo neste momento? Quebra cabeças da Gaia Armor. É essencialmente isso aqui o que a gente está fazendo. Oh. Isso é uma corrida, não é? Peraí. Isso aqui vai fazer o que? Isso vai abrir ali embaixo. E eu fico confuso. Ok. O que acontece se eu deixar isso aqui aqui embaixo? Hum. Eu posso ir para cá? Ok. Não. Sério. Qual é o propósito disso? O que eu fiz de especial? Eu sinceramente não tenho a menor ideia. Eu acho que aquele botão era para eu abrir a porta e era isso. Quer saber? Tanto faz. Eu vou simplesmente congelar. Ei. Coração. Sempre bom. Fantástico. A gente segue em frente. Eu estou quase chegando lá. Quase chegando no ponto específico perfeito que eu vou ter. Ei. Você. Haha. No ponto específico perfeito. Ok. No qual eu vou bater no gongo e sucesso vai acontecer e vai ser incrível. Ah. Isso aqui era para você desviar. Eu estou sinceramente surpreso, mas ao mesmo tempo um pouquinho frustrado. Porque... Oi. Tipo. Você já tem um pulo triplo de qualquer maneira. Ok. Eu não estou. Oh. Funcionou. Absolutamente funcionou. E você? Você vai simplesmente congelar aqui, meu amigo. Oh. Se fosse dinheiro, seria fantástico. Oh. E é assim. Eu consegui o bracelete que faz eu conseguir coisas duplas. Será que isso continua? Será que isso é algo que funciona mesmo se você estiver numa forma que não utilize armadura? Eu não sei. Mas sabe o que eu sei? Eu vou acabar com... Espera aí. Brilhante ideia. Tipo. Tinha toda uma pressão ali existindo. Mas quer saber? A pressão foi solta ali. Todo mundo sabe que soltar a pressão não é exatamente a melhor ideia do mundo em todos os casos. Porque isso pode significar uma explosão. Isso absolutamente não é positivo. E sabe o que é muito menos positivo do que uma explosão e também é uma maneira de liberar pressão? Peidar. Então... Yeah. Definitivamente. Ok. Tem um lugar ali que você consegue comprar algumas coisas. Eu imagino... Ok. Eu posso falar contigo? Você perdeu de novo? O quê? Oh. Perdeu o estrondo. Eu fiquei confuso por alguns momentos. Eu pensei que ele ia fazer uma piada de O Jogo, de repente. Tinha uma tribo que extraia minerais. O quê? No vulcão? Inimaginável. Ok. Somente isso. Isso, honestamente, está me dando vagas memórias de um dos jogos do Indiana Jones para consoles antigos. Que é realmente ruim. Se tem algum jogo do Indiana Jones que se aplica... Não. Infernal Machine não se aplica porque aquele era um jogo de aventura. Peraí. O que eu estou fazendo? Eu não preciso. Eu, de alguma maneira, esqueci completamente que eu tinha essa habilidade. Não me perguntem como eu consegui fazer isso, mas... Oh, espera aí. Oh. Por alguns momentos eu pensei que alguma coisa tivesse caído ali e eu fiquei super animado. Ah, eu vou conseguir algo. Ou um teleporte extremamente conveniente. Ah, ah. Ah, ah. Não é animado sem dúvida alguma. Ah, a propósito. Existiu uma música beta aqui para essa área. E se eu não me engano, a música beta feita pela... Uou. Ok. Isso me deixou... Peraí, eu posso subir aqui agora. Oh, isso é grande. Isso é tremendo. Isso é incrível. Mas primeiro, compara coisas. Ah, música beta feita pela Michiru Yamane. Ah, peraí. Oh, isso pode ser realmente bom. Ok. Bom, mais algo comprado e algo melhorado. Será que isso aqui vai ser melhor do que... Ok, dando o máximo, mas isso reflete ataques físicos, mas eu não tenho o suficiente ali, o que é frustrante. Enfim, música feita pela Michiru Yamane para isso aqui. Peraí, deixa eu testar isso aqui. Ok, mesmo ataque, só que não congelo, o que é frustrante. Quer saber? Poder atingir de longe realmente legal. Honestamente, era... Me lembrava mais de alguma música de algum jogo da Nintendo, que eu não me lembro exatamente qual. Bom, para falar a verdade, estava me dando mais ares de... Que dícaros do que qualquer coisa, mas... Para mim, o que parece que aconteceu é que ela simplesmente acabou fazendo um remix de um jogo ao qual não tinha direito de se colocar aqui. O que... Eu posso estar completamente enganado. Simplesmente não... Só me lembro de ter reconhecido a música. Eu vagamente me lembro de ter escutado uma versão dela como remix em Smash Bros. Mas, sei lá, talvez eu estou completamente enganado e sendo um idiota no fim das contas. Quantos tornados... Oh, eu estou tão decepcionado. Ok. Tá na hora de eu teleportar para cá. Peraí, eu tenho... Eu tenho 20. Ok. Vamos teleportar de volta, porque eu absolutamente quero o que existe dentro daquele baú. Ah, vejamos. Ah, eu tenho que ir lá até a esquerda. Peraí. Eu acho que dá para seguir... Por ali na esquerda agora. Para falar a verdade, eu não tenho certeza. Tipo, é um... Tempão danado ali, tipo... Quer saber? Colocar um teleporte ali seria realmente bom. Mas... Ah, quer saber? Tanto faz. Vamos para cá. Tem um ponto de interrogação ali que parece intrigante a propósito, mas no momento isso não era o que eu queria. Ok, cadê? Ahá! Loja de magias e poções, etc. Hora de... Oh... Isso aqui não é nem um pouco barato. Tipo, 10 para 1 deles. Ah! Peraí, o que é essa gota iridescente? Peraí, eu posso... O que isso faz mesmo? É essencial para os mestres dos tesouros. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Yeah, deixa eu... Deixa eu simplesmente carregar o jogo aqui. Sinto que uma idiotice tomou conta de... Yeah, qual é o propósito dessas gotas iridescentes? Eu nem... Nem tchum. Ok. Será que isso aumenta a chance de você conseguir dinheiro? Eu acho que é isso o que aquilo faz. Ahn... Saco. Pena que não dá para... Eu tenho que esperar mais tarde no jogo para fazer o que eu quero, mas... Ahn... Quer saber? Sabe o que é a coisa mais inteligente de se fazer aqui? Ignorar isso completamente e voltar mais tarde. Porque eu não tenho nenhum benefício real em imediatamente coletar aquilo. Tipo... Ok, usa o cérebro. Você não pode fazer um salto duplo a propósito após você utilizar a língua de sapo ali. O que é algo esquisito para mim, mas paciência. Ok, algo me disse que a gente vai... Ok. Ok, algo me dizia que a gente ia cair de cima para baixo ali, mas evidentemente eu estava completamente errado sobre isso. Ahn... Eu não sei o que eu estava pensando. E é, botas. Caminhar nas nuvens, pulo duplo, derrete blocos de gelo. Mas nada permite que a gente se... Ok. Isso significa para mim que aqui na direita a gente vai conseguir botas que permitem que a gente ande no fogo. Então vai estar tudo perfeito. E o Pepe Lugul está aqui a propósito. Dá para matar esses inimigos? Não, são imunes. Pepe Lugul está aqui e eu vou ter que... Oh, dá para eu falar com ele. Sim, tem alguém aí de fato. Ok. Aperta o botão. Ah, será que é necessário falar com ele para resolver isso aqui? Oh yeah, não posso chegar ali. Mais plataformas. Oh, peraí. Congelar bolas de fogo? Oh. Bom, isso não era o que eu imaginava, mas parece exatamente o tipo de coisa que pode permitir que eu siga em frente pela cachoeira. E eu posso congelar inimigos agora. Mas eu sei que eu não vou para lá, porque tipo, assim que eu derrotar o chefe aqui eu vou conseguir chegar ali de boa. Então o problema vai ser resolvido. Ok. Algo diz que a moça do cabelo verde está aqui em algum lugar. Ah, ah... Eu acredito que ela não é contemporânea dessa era, mas tudo bem. Mas enfim, tem medo de fogo, etc, etc. Tipo, isso aqui... Olha, simplesmente pelo fato de ela estar naquele santuário ali... Eu não... Quer saber, é melhor simplesmente pegar o tesouro e pronto. Ah, eu não peguei coisa nenhuma, aliás. Estou decepcionado. Oh, eu tenho que defender. Isso virou uma missão de escolta, de repente. Eu não tinha nem reparado nisso. Mas tudo bem. Siga em frente, Purple Guru. Eu irei defendê-lo com a minha vida. Você ficou entalado. Ok. Dá para eu forçar você a entrar. Bom, para falar a verdade, eu vou defendê-lo com o meu escudo. Mas... Bom, tudo a mesma coisa, na verdade. Ok. Siga... Oh, ok. Siga em frente. Oh, ele é rápido quando ele quer ser. Meu, por que você não simplesmente estava fazendo isso o tempo inteiro, meu amigo redondo voador? E por que você não foi para baixo ali? Ok. Você está simplesmente sendo palhaço aqui no momento, enquanto você tenta inserir valor de gameplay aqui. Esse level design está parecendo um pouquinho parecido demais para mim. Tipo... Ok, eu sei. Eu sei que eu falei que isso aqui era parecido com a situação da Gaia Armor. Mas, tipo... Oh! Dá para eu entrar ali. Notável. Eu não imaginei que fosse tanto assim. Ok, dá para eu entrar... Não, não dá. Eu estou preso, mas, felizmente, ele consegue apertar as alavancas. Ok, fantástico. Sabe o que é fantástico? Também é aquele... Ah, quer saber? Aquele não é o... O tipo de baú bom. Então, não deve ser... Pera aí um instante. Eu estou confuso. Porque eu não estava lá. Ok. E lá vai ele. Ah... Espera um instante. Ah, como é que eu vou subir aqui em cima? Isso não parece algo possível de se fazer. Oh, mas tem um caminho ali na direita. E é, o Peplogu tomou o caminho. Oh! Ok. Simplesmente, lógica. É o que eu deveria ter utilizado ali. Ok. Faz sentido. Tudo faz sentido. Eu estava simplesmente... Espera aí. Dá para eu... Oh! Quase. Espera aí. Sim. Hum. Ok. Tudo bem. Eu estava simplesmente tentando fazer coisas estúpidas. O que eu estou fazendo? Fazendo coisas estúpidas. Espera aí. Aquilo não congelou ele? Eu estou profundamente decepcionado. Ok. Tudo bem. O jogo quer que a gente faça um zigue-zague. Então, eu vou fazer um zigue-zague. Raios. Ok. Eu especificamente tenho que congelar a cabeça desse inimigo. O que me frustra um pouquinho. Mas está de boa. Ok? Congelado ele foi. Agora eu tenho que esperar um pouquinho. Espera aí. Oh. Oh, não! Oh! Oh! O que é isso? Seria esta uma quebra de sequência? Porque isso foi uma quebra de sequência. Uma quebra de sequência que... Oh, não! Uma quebra de sequência que me levou para o lugar no qual eu deveria já ter a próxima habilidade. Pelo que eu tinha visto ali. Mas... Será que isso aqui é algo que pode ser utilizado em speedruns de alguma maneira? Eu não sei. O que é? Você... O gelo é escorregadio. Inmigos congelados são inimigos escorregadios. Não esqueça deste fato, porque é um fato importante. Ok. Aqui é simplesmente uma maneira de recuperar corações. O que significa que isso aqui vai ser um pouquinho complicado. Honestamente, eu vejo isso aqui e me pergunto. Como exatamente se você tivesse... Ok. Se você tivesse o poder de se transformar em diversos animais graças a amuletos que você tem. Como exatamente você ativaria isso? Qual seria o mecanismo? Eu não tenho a menor ideia. A propósito... Isso aqui está um pouquinho complicado. E eu estou, novamente, pensando demais no que absolutamente não foi feito para ser pensado. Tipo, basicamente o que... O que estava ali na minha mente é que, tipo, eu simplesmente vejo aquela interface, aquela abstração e penso... Espera aí, será que ele, de alguma maneira, tem uma maneira de pausar o tempo indefinidamente ali, enquanto ele pensa muito bem? Tipo, hum, o que eu vou fazer? Em que animal eu vou me transformar aqui? Ou, espera aí, eu congelei o tempo num lugar errado. É melhor eu esperar um pouquinho mais e congelar o tempo depois. Enfim, como eu tinha dito, idiotice. Enfim, eu estou... Oh, espera aí! Não! Eu quero aquele tesouro! Ah! Espera aí, será que eu... Ok, se eu for esperto... Ah! Ou... Espera um momento... Ou... Espera outro momento... Espera aí, o quê? Eu tenho uma escorregada bizarra ali, mas, quer saber, não importa porque eu consegui chegar aqui. Ah! Grande sucesso! Não tem nenhum ponto de interrogação ali. Espera aí... Ok. Oh! Botas de gelo adquiridas! Ok. E agora a gente está lento novamente. E, ah, todas as botas a partir daqui simplesmente tem pulo duplo, mas eu estou lento. E não é legal estar lento. É frustrante estar lento. E eu não tenho... Ah, joia para melhorar isso aqui. E isso é frustrante. Hum! Se eu tivesse tornado suficientes, eu teria... Oh! Oh! Ok! Eu tinha esquecido completamente que era assim, só que eu funcionava, mas tudo bem. Ah, nota! Não seja esmagado. Se você for esmagado, a situação vai ser terrível. Propósito... Hum! Simplesmente criar uma superfície aqui parece com um tipo de coisa que seria realmente suficiente para você se proteger ali, considerando o funcionamento de termodinâmicas. Mas algo me diz que você seria machucado horrivelmente antes de chegar naquela situação. Ok. Aquele caminho ali na esquerda? Ok. Tá bom. Eu vou ser absolutamente insano e esperar isso aqui. Momento castelo de Donkey Kong Country 2, geralmente. Isso é bom ou é ruim? Eu não tenho a menor ideia. Ah... Isso foi bem estúpido, para falar a verdade. Eu poderia ter seguido pelo outro caminho. Não, não poderia. Você era forçado a esperar. Ok. Pensei em ser esperto, só que não. Ok. O que é isso? Um item que eu vou adquirir. Ok. Então, se precisar de ser cuidadosos... Ok. Muita calma nessa hora. E sucesso foi feito. Seria feito de uma maneira muito melhor se eu tivesse velocidade melhor, mas... Ok. Como é que eu retorno agora? Oh! Ok. Eu pensei que isso simplesmente fosse uma queda que ia me matar e fazer eu levar dano, mas... Nada disso. O que me deixa feliz. Ok. Significa que eu... Oh! Uau! Eu morri! Espera aí. Cuidado para não virar um bacon saboroso. Ok. Sabia que isso de alguma maneira seria uma dica para você utilizar o porco. Mas é interessante. Tipo, o jogo força você... Oh! Agora eu posso simplesmente saltar aqui de boa. Com toda a tranquilidade do mundo. Yeah! O jogo força você a trocar rapidamente as coisas que você tem. Aqui as suas habilidades. E isso só está ficando cada vez mais frequente conforme eu estou jogando. O que é bom. Sem dúvida alguma. Muito, muito bom. Ok. Vem cá. Espero que a chaveira de lava segui e a gente segue também. Uou! Ok. Oh! Não! Eu bati no espinho! Ah! É por isso que correr é perigoso. Bom, isso foi estúpido. E eu nem mantive o meu dinheiro ali, provavelmente. Então, ok. Pressa. Continua sendo o inimigo da perfeição. Sério mesmo que eu fui atingido pela lateral daquela lava? Ok. Tudo bem. Estou levando pancada demais aqui. O que acontece se... Ok. Eu não tenho ideia se aquilo foi uma boa ideia ou não. Mas quer saber? Tão faz. Pouca diferença. Ahn... Isso... Parece... Como algo que seria melhor de se fazer se eu ficasse trocando. Não, não é. Se eu ficar trocando, eu ia ter uma situação ruim ali. Peraí. Eu simplesmente ia acabar contigo aqui. E tem... Ah! Maravilha! Eu nem preciso dele. Nem preciso mais daqueles inimigos para usar como plataformas. Por que eu tenho isso? Olha só. Que coisa tranquila. Oh! Ali era para correr. Ali era para eu ter corrido. Uh! Ok. Simplesmente gosma jump scare me atrapalhando ali de repente. Eu estou começando a genuinamente acabar morrendo de vez em quando aqui. Eu tenho que tomar um pouquinho mais cuidado. E... Oh! É só você. Oh! Isso aqui é um pouquinho mais interessante. Como vocês podem perceber. Oh! Bom, isso... Parecia que teria sido realmente idiota, mas felizmente não foi. Ok. Tudo bem. Ahn... Tem que esperar ele ficar ali no lugar preciso. Ah! Eu vou me transformar em cobra. E vai ser perfeito. Isso não foi a maneira mais inteligente do mundo de fazer isso. Mas serviu. Uh! Oh! Isso passou perto. Isso passou muito perto, sem dúvida alguma. Mas deu certo. Bang! O gongo foi gongado. É, tipo... Você imaginaria que cada um desses segmentos não seria um segmento tão longo como é. Mas é, sem dúvida alguma, respeitável. E eu ainda não tenho a joia para melhorar o que eu quero. O que é frustrante. Mas eu tenho o suficiente para comprar mais equipamento. Então, quer saber? Comprar equipamento é o que eu farei. Uou! O círculo ficou permanecendo ali por um tempo. Aquilo foi intrigante. Ok. Vamos ver aqui. Normalmente, eu acho que não vai ter nada super útil. Mas tudo bem. Recuperar um pouco de vida perdida por um golpe inimigo. Respondendo com troca... Isso aqui é algo que faz você aparar. Porque parece, neste momento. Melhorar a imunidade contra a confusão. Isso parece intrigante. Isso aqui só estou comprando para completar. Eu vou deixar a próxima armadura ignorada aqui por um tempo. Porque eu sinto que... Deixar para comprar na próxima área vai ser uma ideia melhor. Do que simplesmente seguir em frente diretamente aqui. Meu... Oh, fiz um pulo duplo ali. Então, quer saber? Deixa para lá. Eu acho que eu estava simplesmente tentando pular cedo demais. O último gongo está ali. Meu, é intrigante que o jogo... Oh, o que é isso? Eu acho que tem um botão que eu tinha ignorado completamente ali. Espera aí. Ok? Eu não estou entendendo o que eu estou vendo. Uau! A inteligência do homem é de te deixar completamente chocado. Só dizendo... Eu estou perdendo alguma coisa óbvia. O jogo quer que a gente fareje alguma coisa. Isso aqui está esquisito. Espera aí. Ok. Não dá para você simplesmente subir ali. Será então que... Ok. Nada disso. Ah, tem... 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 Idiotice na minha... Espera aí um momento. Aquele ponto de interrogação. Aquele... Aquele lugar ali... Onde tinha... Ok. Acho que eu sei como chegar ali. Agora. Mas... E aqui? Eu não estou vendo... Espera aí um instante. Ok. Lembre-se. Você pode dar bundadas aqui. Naturalmente significa que vai ter um botão escondido aqui, não é? Hmm. Estou sentindo. Eu acho. Espera aí. Sério? Altamente intrigante. Ei, o que é isso? O que é isso? Eu estou sendo completamente estúpido aqui. Porque eu estou começando a sentir que eu estou sendo completamente estúpido aqui. E eu não estou vendo mais nenhum outro caminho. Ok. Deixa eu descer... Rapidão até aqui. Porque tem esse caminho na direita. E eu posso recuperar toda a minha vida aqui. Oh, sim! Aqui! Tinha esquecido. Ahn... Ok. É legal fazer isso, sem dúvida alguma. Mas, tipo, tem... Tem isso aqui. Tem esse lugar aqui. No qual eu posso seguir. E eu estou interessado em encontrar isso aqui. Senão eu vou acabar esquecendo. E o jogo não marcou isso aqui com um ponto de interrogação. Então é sacanagem. Eu acho que eu tenho que congelar esse camarada ali no alto, de alguma maneira. É exatamente isso. Meu, qual é? Ah! Tão perto, mas tão longe. Ok, vamos lá. Tem mais um novo. Foi ruim. Vamos lá. Isso é o pico. Ou não ataque enquanto você está em cima do inimigo. Bom de se saber. Qual é? Qual é? Eu estou... Estou quase lá. Estou quase chegando ali. Tem que ter uma maneira. Espera aí. Será que dá para eu... Tem como você fazer o inimigo ficar indefinidamente gritando de uma maneira hilária. O que é certamente algo bom, mas... E ainda estou... Estou confuso sobre essa partitura. Pensei que o mistério... O que raios foi aquilo? Eu consegui me esmagar de uma maneira um pouquinho espetacular ali. Ok. Legal saber que dá para você se esmagar estilo Sonic. Ok. Campo minado à frente. Isso significa que o jogo quer que a gente fareje? Com certeza. Você pode simplesmente fazer na sorte, mas... Isso evidentemente não... Eu acabo de aprender que o farejo tem um alcance limitado. E você deve refarejar aqui. Caso contrário, catástrofes. Ok. Desça. Oh. Isso aqui parece realmente inseguro para mim. Uau. Isso aí é simplesmente morte instantânea. Não importa o que. Eu simplesmente não... Olha, qual é? Eu simplesmente não estive respeitando essas bombas o suficiente. Meu, sinto que eu estou esquecendo alguma... Oh. Ok. Tem um túnel de cobra ali. Sinto que eu estou esquecendo alguma mecânica realmente simples aqui de uma maneira que... Ah, quer saber? Tanto faz. Ok. Oh, não. Eu corri demais. Eu basicamente esqueci que tipo... Yes, tem chão. Isso significa que eu posso ser porco sem morrer, mas... Yeah. Paciência. Foi impaciente. E o resultado foi indecente. Ok? Fareja. E eu acho que agora eu fiz tudo que eu deveria. E eu consigo um coração. Oh, não. Não era isso que eu queria. Isso me deixa ainda confuso sobre o que fazer em frente. Alerta! Alerta! Confusão cerebral existente e acontecendo e sendo um sério problema. Na real, eu... Eu não sei o que fazer aqui. Pera aí. Ok. Não tem nada que você possa farejar. Será que eu simplesmente não dei bondadas suficientes aqui? É, porque eu corri. Aqui é o suficiente. Vejo que esse balde está fechado. Vejo que não tem maneira alguma de subir em cima. E eu não estou vendo nada aqui no mundo indicando uma maneira... Alternativa de chegar ali. Ok. Deixa eu tentar a estratégia porca aqui de novo. Talvez eu tenha que fazer tudo e ir pra... Pera aí. Eu acho que eu talvez simplesmente não esteja olhando o suficiente pro teto. O que pode ser... Ser esta... Uma corrida realmente... Pera aí. Mais uma bondada. Ok. Nenhum sinal do que fazer ali. Será que tem um buraco de cobra? Ó, eu estou vendo. Eu estou vendo que tem coisas ali em cima. Só a única coisa que realmente faz sentido. Pera aí. Será que... Pera aí. Eu ainda não tentei. Não, nada. Não tem nenhuma maneira de chegar por ali. O que que eu estou... Uou, por que eu morri? Eu estou extremamente confuso com isso. Mas... Tá ok. Pera aí. Será que eu tenho que falar contigo? Ok. O símbolo sugere uma estranha combinação que me deixou... Oh. Você tinha que prestar atenção aqui. Ok. Eu estava absolutamente correto. Aquilo é uma senha para você conseguir o que tem ali no baú, etc. Eu simplesmente pensei que aquilo... Oh, seria história, etc. E eu poderia ignorar. Não. Não, 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 não. Isso é a coisa que te leva para a idiotice. Ok. Agora eu sei... Que eu devo levar isso aqui até o mínimo. Isso aqui fica até o máximo. Uma bundada. E... Duas bundadas. Ok. Bundada aqui. Bundada aqui. E... Bundada aqui. Isso foi estúpido, mas... Ahn... Ok. Deixa eu... Deixa eu observar isso aqui de novo, porque de alguma maneira eu já consegui esquecer. Ok. Presta... Presta atenção no mural. Ok. Um, dois, três, quatro... Ei! Eu fiz isso aqui corretamente. Ahn... Ok. Talvez eu simplesmente não tenha sido suficientemente rápido. Ou... Ok. Evidentemente... Alguma falha lógica aconteceu ali. Mas tudo bem. É só questão de tentativa e erro. Bora lá! Um. Dois. Três. Ok. Um. Um. Dois. Haha! Aquilo não tinha que ficar no mínimo. O desenho tinha deixado isso bem claro. Ok. Que raios é isso, meu amigo? É... Partes da bota de ouro. Legal. Ahn... Eu não posso negar que isso aqui foi legal, mas... Como é que eu subo ali em cima? Peraí. E é? Como é que eu subo ali em cima? Evidentemente... Eu ignorei algo em algum lugar. Mas o quê? Ahn... Eu sei que tem aquele ponto de interrogação, eu sei, mas o ponto de interrogação é só... Aquele tesouro. Eu não estava preparado para ter a minha cabeça completamente quebrada aqui. Será que isso tem a ver com o segredo ali? A porta vai simplesmente levar a gente para lá de alguma maneira? Ok. Tudo bem. Deixa eu confirmar. Ok. Só preciso de tornado. Só falta ser necessário. Só falta ser necessário. Seguir por ali. Honestamente, eu estou preocupado. Ok. Legal que você pode bater no gongo novamente ali. Mas... Ok. Não estava preparado para essa confusão. Ok. A tribo foi muito longe dentro do vulcão. Isso deixou o vulcão furioso. Hum! Meu, aquilo parece a única coisa que realmente faz sentido. Então, ok. Tá na hora da gente... Peraí, qual é a maneira mais rápida de eu... Chegar ali? Ahá! Ok. Isso é exatamente qual é a maneira mais rápida de chegar ali na cidade. E eu vou colocar um teleporte conveniente ali que vai também dar uma ajuda. Ok. A ideia já foi feita. Agora a questão é simplesmente chegar lá. Interessante que você pode spamiar rapidamente o negócio ali, mas tudo bem. Estou indo no lugar correto? Sim. Rapidão a gente chegar até lá. Mas eu sinto que as portas aqui... Podiam... Sei lá. Depois da primeira vez que você passa, não terem animação de portas. Elas simplesmente mais acabam deixando tudo lento do que qualquer outra coisa. Ok, estou aqui preparado para ficar frustrado. Todos os tornados. Quer saber? Todos os... Absolutamente tudo. Até uma poção. Ok. Tudo jóia. Peraí, será que eu posso congelar esse peixe? Se eu congelar o peixe, talvez eu consiga chegar ali. Não exatamente agora. Ok. Isso reinicia tudo. Peraí, um instante. Se eu utilizar botas de ferro... De chumbo... Ah, isso não é o necessário ali. Ok. Estou frustrado, mas está valendo. E aí, você aqui? Se você puder vir um pouco para cá aqui... Eu acho que eu vou poder entrar nesse lugar aqui. Vai ser... Ou? Não! Ele não foi congelado. Estou super frustrado. É. Valeu a tentativa. Ok. Já esqueci completamente do bastão de teletransporte, mas... De boa. Ok. Por alguns instantes, eu já tinha completamente esquecido o que eu estava tentando fazer aqui. Não me perguntem como, mas era algo que eu tinha feito aqui. Beleza? Vamos farejar. Vamos jogar todos os tornados. Ah, é só 15. E a frustração é grande demais. Sou burro. Eu sou tapado. Estou começando a achar que eu sou aqui. Como é que eu subo aqui em cima? Certamente tem um caminho invisível aqui em algum lugar, não é? É a única coisa que faz sentido. Pera aí. Tem uma coisa que eu não fiz até agora. Ok. Não me egetei para cima em todo lugar. Aqui? Não? Aqui na esquerda? Farejando com o porco? Oh, meu Deus. O que está acontecendo? Quer saber? Eu estou começando a achar que a melhor coisa a se fazer é... Retornar por aqui. Porque eu sei que... Eu não sei de nada. Vamos retornar... Ok. Eu tenho que esperar um pouquinho. Vamos retornar por aqui e ver... Ver se tem alguma coisa. Valiosa. Aqui. Sempre existe a possibilidade de eu ter ignorado alguma coisa valiosa. Sempre existe essa possibilidade. Ok. Seguir nessa direção não é bom nem um pouco, não. Olha, se isso aqui tivesse uma maneira de você comprar dicas, seria... Bom, aqui. Que eu, obviamente, estou perdendo algo tão simples. Tão, tão simples. Tão simples. Vocês nem acreditam o quão simples isso é. Ok. Essa é a saída do vulcão. E, evidentemente, é o lugar que a gente vai sair após fazer o vulcão funcionar. Ok. Já que por ali não funciona... Vamos seguir por aqui. É, não tem... Não tem nenhuma maneira de você subir por aqui num caminho lateral inteiro. Acredito que não. Rato, me ajuda. Me ajuda por... Pera aí. Oh, eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil grande demais. Eu simplesmente vi uma porta ali e... Ok. Oh. Ok. Compreendo. Mel. Ok. Eu tenho que simplesmente esperar aqui. Ah. Eu sabia que era algo bem idiota. Hum. Ok. Sei exatamente o que eu preciso fazer aqui. Empurra isso pra cá. Oh. Ok. Não imaginei que isso fosse se comportar dessa maneira, mas... Tá valendo. Ok. Deixa eu acabar contigo. Uau. Por que ele levou tão pouco dano ali? Eu não tenho certeza. Mas empurra isso pra cá. Empurra... Empurra... Isso aqui pra... Sério? Empurra isso aqui pra cá. E a gente pode seguir em frente. Ah, a burrice... A burrice foi séria. Burrice foi séria, mas isso... É uma... Demonstração... Do que aconteceu ali. Tipo, sempre... Eventualmente... Em qualquer jogo dessa... Uh. Dessa série... Tem algum momento... No qual você vai acabar confuso... Sobre como seguir em frente. Tem uma porta. Ok. Sabendo da existência de uma porta... Eu fico intrigado por onde ela pode estar. Yeah. Muito intrigado. Mas não quero... Mas não quero... Hum. Ok. Continuo sem ver porta nenhuma. Eu cheguei aqui... Através de uma porta. E eu tenho evidentemente a inteligência de uma. Como vocês podem perceber. Que que... Que que eu tava pensando? É um mistério... Para todos. A partir daqui eu posso... Ok. Poderia seguir ali... Mas vamos... Vamos aguardar mais um ciclo. Será que dava pra eu ser esmagado ali... Se eu não tivesse tanto cuidado? Hum. Acredito que sim. Meu. Se eu tô me confundindo aqui... Nessa parte do jogo... Hum. Tô com medo de como vai ser... Ahá. Na próxima área. Que eu acredito que é a próxima área. Ah. Isso aqui é só um atalho. Sim. Peraí. Eu poderia ter tomado esse atalho o tempo inteiro. Oh. Isso é super legal. Ok. Vejamos. Eu posso fazer isso aqui descer. E apertar isso aqui. E eu posso... Ah. Ok. Eu compreendo. Mais ou menos. Ok. Empurriça pra cá. Isso permite a gente subir ali. Ok. E é por isso que você utiliza a cobra. Então... A gente segue de boa. Yeah. As coisas estão fluindo. Demorou, mas as coisas estão fluindo. Oh. Seria ótimo se eu tivesse obtido isso aqui antes, mas... É. Infelizmente... Oh. O que é isso, meu amigo? Oh. Algo que... Oh. Algo que foi meio épico acidentalmente. Isso... Isso foi feito completamente no instinto, mas... Enfim, eu ia... Fazer referência... A quest da máscara... Ok? Do amor de Majora's Mask e como ela é estressante, invaluavelmente. Oh. Pera aí. Muita calma nessa hora. E logo, logo a gente vai chegar lá. Meu, vai ter um segmento inteiro tremendo da gente subindo ali, não é? Ou... Ou talvez simplesmente... Ok. O que é isso? Certamente interessante, mas primeiro vamos continuar aqui para a esquerda. Ok? Dá para você conseguir corações. Legal. Mas o que a gente consegue por aqui? Estou começando a achar que... Oh. Uma alavanca se encontra. Aqui eu posso usar o boomerang. E isso faz uma rocha cair. Isso era necessário. Eu não sei o que aquilo fez de bom. Eu estou começando a ficar um pouquinho preocupado. Ok. Deixa eu voltar. Está bem claro aqui para mim que eu tenho que explorar por aqui. Antes de seguir em qualquer outra direção. Oh. O quê? Novamente pego pela lateral aqui. Ou... E eu posso... Ou o que está acontecendo aqui? Eu não sei. Eu estou confuso. Ok. E eu não tinha entendido corretamente o que estava acontecendo. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado com a possibilidade de não estar fazendo isso aqui na ordem correta. Ok. O que aquilo fez? Está fazendo um mecanismo... Oh! Ok. Aquilo fez uma... Uma engrenagem. Estou surpreso que eu acabei não morrendo ali. Mas tudo de boa. Ok. Considerando que aquilo é uma engrenagem. Isto é um trabalho para sapo. Isto é um trabalho para você ser rápido também. Aquilo não era a maneira mais inteligente de ter feito aquilo. Eu poderia ter feito uma plataforma ali embaixo antes. Mas... Funcionou! E é isso que importa. Afinal... Hora da cobra. Espere isso descer. Se transforma no meio do ar. E logo, logo será a hora da cobra novamente. Acho que assim que você fica aqui em cima com as botas... O jogo sempre fica resetando a durabilidade daquilo. Isso aqui existe para você poder seguir em frente. Eu entendo. É um desses lugares nos quais você tem que fazer três tarefas. Ok. Tudo bem. Tapa os gás de fogo ali. E naturalmente o vulcão vai entrar em erupção. E vai fazer você subir ali realmente alto. Realmente rápido. Ok. Estava em dúvidas. Mas as dúvidas foram sanadas. E é só se eu simplesmente tivesse seguido um caminho ali. Eu... Ok. O que é isso? Estou começando a achar. Ok. E é realmente isso. Você tem que congelar esse inimigo aqui. Assim que ele pula. Então você usa a cobra. Ok. Por que isso não funcionou naquele outro lugar onde evidentemente você tem que fazer isso? Não sei. Talvez eu precise de mais uma coisa. Mas eu não sei. Ok. Eu tentei fazer um pulo duplo ali no ar. Que não funcionou. Não sei por que. Mas pouca diferença isso faz. Oh! E agora isso está começando a ficar bem Distorted Travesty. Aqui com as coisas que o jogo quer que você faça rapidamente. Exceto que eu acho que o Distorted Travesty não congelava as coisas. Mas definitivamente isso aqui está meio ligeiramente Black Rock Fortress em minha memória. Oh! Ok. Timing é um pouquinho complicado. Ok? Deixa cair. Eu fui rápido o suficiente. Ok. Continua aqui. Ah! E ali eu tinha que... Ok. Tinha que ser um pouquinho mais lento. Tipo, o jogo dá uma generosidade tremenda aqui para falar a verdade com a sua pressa. Ok. Só tenho que saltar ali direto. Deixa isso passar sem ser destruído pela lava. Fantástico! Agora a gente pode seguir em frente. Ah... Ok. O que isso faz agora? Absolutamente nada. Oh! Oh! Isso aqui que eu estou vendo é incrível. Olha só para isso. Oh, não! Ok. Continua sendo incrível. Independentemente da minha habilidade. Ok. Ah, droga. Eu não fui rápido o suficiente. Meu, tipo, os quebra-cabeças desse jogo são de uma qualidade tão absurdamente boa. É incrível. É simplesmente um negócio incrível de se ver. Não caia nos espinhos. Porque isso... Oh! Olha só. É exatamente o que eu preciso para fazer essas botas ficarem rápidas. Mas agora que eu estou pensando. Não sei o quão necessário isso aqui vai ser. Ok. Hora de refazer isso desde o início. Eu não precisava ter utilizado aquela ótima... Hum. Ok. Você tem que fazer isso aqui subir um pouquinho mais cedo do que parece. Ok. Isso foi bur... Eeeeh... Aquilo foi burrice. Mas uma segunda chance existiu. Ok. Isso foi pura burrice. E eu vou ter que fazer a minha segunda chance. Hup. Ó, correr. Meio difícil o timing aqui. Muito mais do que eu imaginava. A princípio. Ok. Fantástico. Agora... Siga em frente. E... Tudo certo. Eu acho que eu podia ainda ser atingido ali se eu fosse realmente burro. Oh, não, não, não. Você só tem que fechar ali dos dois lados. E agora... A gente pode seguir pra ali. Excelente. E aí, aquilo ficou selando. Mas primeiro... A gente salvou o jogo. Nunca sabe quando... Oh. É a hora correta de salvar o jogo. Quer saber? A coisa mais inteligente... A que eu ia se fazer seria eu morrer de propósito. Não seria. De modo algum... Ah, quer saber? Tanto faz. Aquilo foi só 20 moedas. Aquela poção. Certamente isso não vai causar nenhum tipo de tragédia. Ou necessidade de farmar no futuro. Eu digo. Redondamente enganado. Ok. E agora a gente tá chegando lá. Ok. Isso aqui, evidentemente, é a fase do Spring Man. Isso é uma máquina de pachinco, pra falar a verdade. Ok. Isso tá começando a ficar um pouquinho absurdo. Mas eu posso seguir pra lá. Pra apertar um botão. Eu imagino. Isso... Isso aqui é level design divertido. Sem dúvida alguma. Mas eu não vou seguir adiante naquela direção. Eu tenho botões para apertar aqui nesse pachinco. Ok. O que fazer aqui? Boa pergunta. Que raios. Isso aqui é bem mais tranquilo do que parece. Ok. Eu pensei que a gente fosse ser arremessado violentamente. Ela... Aham. Sei exatamente o que fazer aqui. Com botas rápidas. Isso é bem mais fácil. E eu poderia simplesmente... Eu poderia simplesmente... Oh, não. Poderia simplesmente ficar utilizando... Esperando o timing ali, mas... Isso aqui, provavelmente... Esperar o timing era melhor. Esperar o timing era melhor esse tempo inteiro. Mas a burrice era grande. Ok. Voltas, voltas. Gelo. E... Um... Ok. Uma porta foi resolvida. Falta uma segunda. Ok. Caí aqui no fim. Não foi brilhante. Oh! Ok. Só um reset tranquilo. Beleza. Muito bom. O jogo fazer isso... Não ter consequências horríveis. Não foi bom ter me jogado diretamente naquele foguinho a propósito. Mas tudo bem. Eu não vou reclamar. Dá pra você atingir aquilo pelo lado? Eu sinto que você pode quebrar sequência de alguma maneira com aquilo. Não sei exatamente como. Mas sinto que... Mas sinto que sim. No fim... No fim... Das contas. Espera aí. A melhor coisa que se fazia aqui seria se a gente morrer de propósito. Ei! Aquilo tinha feito os olhos do dragão ali no fundo. Eu não tinha nem reparado. Ok. E a gente consegue mais uma dessas joias. Isso é tudo joia, certamente. Oh! Ok. Em frente. O que raios é isso? Oh! Isso é eu não caindo e morrendo misteriosamente. Foi realmente incrível. Por que eu achei que os espinhos não fossem me machucar? O que havia de errado comigo? Eu não sei. Ah! Quer saber? Isso aqui tá feio. Ahn... Deixa eu reiniciar aqui. Vamos reiniciar e vamos seguir lentamente e cuidadosamente. Feito uma pessoa inteligente que não quer destruir instintivamente a própria plataforma que está utilizando. Ok. Quer saber? Valeu. Aquilo fez eu receber menos dano. Ok? Yeah! Dinheiro. Ahn... Oh! Eu tinha que ter corrido. Mas espera aí. Se eu corresse... Não. Isso não ia destruir o inimigo. Porque ele não estava congelado. Utilize o cérebro de vez em quando, criatura. Ok? Ahn... Oh! Beleza! Tudo que eu queria. Agora a gente segue correndo. Cedo demais! Como vocês puderam perceber. Mas... Tá... Tá valendo. Ahn... Dá pra simplesmente me agachar aqui. Bom... Pra alguns momentos eu pensei que tivesse que utilizar a cobra. Mas não. Ahn... E eu sei. O jogo tá me ofertando ali a possibilidade de ficar de boa e recuperar minha vida. Mas olha, eu sinto muito. Essa oferta aí tá meio cara pra mim. Não é uma promoção ideal. Então eu vou simplesmente deixar de lado. Eu tô surpreso que você pode se agachar por aqui. Mas... Enfim. Quer saber? Ahn... Gatos conseguem passar por lugares surpreendentemente apertados. Ou... O que que é isso? Ou... Algo que é muito mais fácil do que eu realmente pensava. Ok? Deixa simplesmente... Fazer isso. Fazer isso. Maneira mais inteligente de fazer... Passar por ali. Ok. Hum... Não! Eu estou tão frustrado. Eu tava no fim. Eu estava na metade? Pra falar a verdade. Ok. Isso aqui não é bobeirinha não. Isso aqui... É um segmento. Que bom que o jogo mantém pelo menos... Ok. Mantém pelo menos o dinheiro que a gente obteve. Isso... É bom e conveniente. É... Se eu não cair nos espinhos... A quantidade de sofrimento aqui... É definitivamente reduzida. Será que eu deveria... Não. Eu não deveria... Recuperar a vida ali. Seria uma burrice. Diz... O burro maior. Burrice aqui tá tão grande... Que deveria, sei lá... Ter uma... Transformação secreta de burro. O que o burro faz? Boa pergunta. Mas tá aí... Tá aí ideias de conceitos para o próximo jogo. Oh, sim, sim, sim. Pera aí. Aqui já é a parada. Beleza. Por alguns momentos eu pensei que ele... Não fosse aparecer ali, mas... Não é o caso. Ok. O suficiente segura ali pra cima, mas... Olha, eu sinto que dependendo... Ok. Não. O campo ali de sobrevivência é muito maior do que parece. Ok. Isso que eu queria. Quer saber? Simplesmente não pular. Simplesmente não pule. Então tudo fica de boa. Oh! Eu interpretei aquilo completamente da maneira inversa. Ok. Tudo bem. Não tem problema. Eu sei o que eu fiz ali de errado. Então é só ficar de boa. Meu, realmente não deveria ficar na pontinha do inimigo plataforma. Isso não é nem o pouco inteligente de se fazer. Extra não é inteligente... Ok. Uh! Preocupante. Quer saber? Eu vou deixar o dinheiro potencial pra lá. Ok. Eu vou. O suficiente vai encaixar aqui. Ótimo. Muito bom. O que é isso? Isso é a plataforma ficando menor. E isso é o correndo adiantado aqui. E eu quero cair fora desse lugar o mais rápido possível. Gongo! Uh! Uau! Eu não me lembrava disso aqui ser tão longo assim. Sim, de modo algum. Mas, enfim. Um dragão atacou a sociedade. E foi isso que aconteceu. Parabéns, senhor rato arqueólogo. Você entende a situação agora. Por favor, não tente lutar contra o dragão. Isso seria uma péssima ideia. Oh! Yeah! Boa pergunta! Ficou suficientemente frágil, mas agora não é hora da gente lutar contra o próximo chefe. É hora da gente lutar contra o dragão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.